Se você quer saber mais sobre o meu novo animalzinho, a Trakenis dorbigni, conhecida popularmente como tartaruga tigre d'água, fique até o final do vídeo. Lembrando aqui no começo do vídeo que esse animal é legalizado, veio diretamente da Reserva Romaneto, o maior criador de tigre d'água do Brasil. E eu recomendo que você compre ela de forma legalizada, pois esses animais sofrem muito com o tráfico de animais. São dos répteis mais vendidos de forma ilegal, então compre de forma legalizada. Quando esse animal é filhote, é muito difícil descobrir o sexo dele. Nós temos que esperar ele chegar na fase adulta, para ver o tamanho da cauda dele. Se ele tiver a cauda um pouco mais grossa e comprida, provavelmente será um macho. E se ele tiver a cauda bem curta, uma fêmea. Esses animais são semi-aquáticos, ou seja, necessitam de uma parte seca em seu aquaterrário, para eles conseguirem secar todo seu corpo. Tem hábitos diurnos, ou seja, ficam acordados durante o dia e dormem durante a noite. E podem dormir dentro ou fora d'água, depende do animal. O aquaterrário de um filhote precisa ter no mínimo 20 litros, e uma lâmina de água de no máximo 25 centímetros. Já os adultos podem viver em lagos externos sem aquecimento, ou em aquários de no mínimo 200 litros, e uma lâmina de água de no mínimo 35 centímetros. O sol é essencial na vida desse animal, e se você não consegue levar ele para tomar sol todos os dias, pelo menos uma hora, você deve colocar uma lâmpada UVB no seu terrário. Essa lâmpada deve ficar posicionada na parte seca do terrário, para quando ela sair da água, ela absorver a vitamina D, e fixar o cálcio nos seus ossos. Lembrando, essa lâmpada não deve ficar ligada o dia inteiro, apenas uma hora por dia, após a alimentação. Outra coisa muito importante na água é um termostato, que consiga deixar a água em 28 graus. Lembrando que se a temperatura passar um pouco disso, não tem problema. Outra coisa muito importante no aquaterrário é um filtro interno. Se você não tiver um filtro, é muito importante que você troque a água, no mínimo uma vez por semana, pois a água é o lugar onde ela defeca e urina, então não é legal ela ficar em um ambiente sujo. Outra coisa bem legal de ter no aquaterrário são peixes, que distraem ela, como um peixe beta que tem no meu, um peixe cascudo e um limpa-vidro que ajudam na limpeza do aquaterrário, e alguns lebiches que servem como alimentação para ela. Como ela ainda é pequena, ela não consegue comer os outros peixes, apenas os lebiches. Como esses animais não são totalmente aquáticos, são semi-aquáticos, elas apresentam unhas que ajudam ela a sair da água. Uma coisa bem legal nesses animais é que eles são mesmo bem adaptados para viver na água. Como eles ficam a maioria do tempo dentro da água, eles têm a narina e os olhos bem em cima da cabeça, para que quando eles estiverem cansados, eles consigam boiar e deixar apenas essas partes do corpo para fora da água, para que eles consigam enxergar e respirar. Antes de colocar seu animal na água, você deve retirar o cloro, pois pode causar irritações na pele do animal e nos olhos. Para tirar o cloro, você deve deixar a água circulando no aquário por 24 horas, assim o cloro vai evaporar. Ou você pode pingar alguns produtos, que tiram o cloro e deixam a água preparada para pôr peixes. Se você acha que só pôr os peixes e ela só vai se alimentar deles, não. Na verdade, você deve alimentar eles com rações de qualidades e até camarões. Por quê? Porque a ração é a base alimentar do animal, tem todas as vitaminas que ele precisa, inclusive o cálcio. E os camarões devem ser oferecidos como sobremesa, pois ela adora. E por isso, ela não pode comer toda hora, senão ela vai acostumar a se alimentar apenas de camarões e vai parar de se alimentar da ração. E os camarões não tem todos os nutrientes, assim ela terá problemas. Além disso, também podem ser oferecidas algumas verduras. Lembrando, sempre oferecer folhas mais escuras. Não oferecer alface, pois pode causar diarreia no animal. E elas vão preferir se alimentar de verduras na fase adulta. Quando filhotes, elas preferem se alimentar de proteína. Lembrando que sempre que você for trocar água no aquário, você deve esperar ela aquecer na hora que você pôr a água, pois se você colocar ela direto na água gelada, ela pode tomar um choque térmico e acabar até vindo a óbito. Então tome bastante cuidado. Ao montar o seu aquaterrário, você deve tomar muito cuidado com algumas coisas, plantas artificiais e pedrinhas muito pequenas, pois ela pode buscar nutrientes nessas coisas e acabar se alimentando delas. E vindo a óbito, por se engasgar com essas coisas. Então, quando você for escolher um substrato, dê preferência às pedras maiores do que a cabeça do animal. Nós também devemos tomar cuidado com acessórios, como tocas que ficam embaixo d'água, ou algumas plantas que ficam grudadas no vidro, pois assim ela pode acabar ficando presa no meio dessas coisas e morrendo afogada. Então nós devemos tomar bastante cuidado. A maioria das lojas de aquarismos já vendem aquaterrários prontos, com uma rampa feita de vidro e pedrinhas. Essa rampa não é a melhor, porque ela não acaba ficando totalmente seca, e assim quando a tartaruga sobe em cima dela, ela não consegue se secar totalmente. A melhor opção é colocar um tronco dentro do aquaterrário, pois o tronco é cilíndrico, e assim a água escorre para dentro do aquário de volta. Mas se você tem um aquaterrário com a rampa, pode ficar despreocupado, porque mesmo assim funciona, mas não é a melhor opção. Mesmo tendo a lâmpada UVB, é bom levar ela para tomar sol de vez em quando, pois assim você pode estar prevenindo fungos. Muitas pessoas perdem o animal na hora de levar ele para tomar sol, pois levam ele sem nem um pouco de água e deixam eles lá no sol. Isso é muito prejudicial para o animal, pois ele acaba ficando paralisado em um local muito quente fora d'água, e acaba morrendo. A forma correta é, coloque ele em uma bacia com pelo menos 8 cm de água, uma parte seca, e uma parte com sombra, para que ela possa escolher onde ela vai ficar. Muita gente gosta de retirar ele do terrário, e ficar fazendo carinho nele. Isso é muito errado. O certo é deixar ele no aquário, e escolher o que ele vai fazer, pois fora d'água ele se sente muito inseguro, pois fica com medo de seus predadores, e assim fica muito estressado. Uma coisa muito importante, é nunca deixar o aquário aterrário de sua tigre d'água totalmente fechado, pois assim vai ficar muito abafado, e pode até causar fungos no animal. E assim, ele não vai conseguir se secar totalmente. Eu já falei tanto de fungos, que você já deve estar se perguntando, como identificar um fungo? É muito fácil. Se tiver com manchas, parecendo algodão, pelo corpo do seu animal, provavelmente são fungos, e você tem que pesquisar a melhor forma de tratar, pois esses fungos podem machucar o animal. Quando esse animal já estiver grandinho, e perto da fase adulta, você já pode fazer um lago externo para ele, sem nenhuma forma de aquecimento, pois ele é bem resistente. É muito importante que o animal não tenha contato com cães, e nem diretamente com a garagem de sua casa, pois se ele conseguir chegar até lá, ele pode ser atropelado, e os cães podem causar deformações no seu casco. Nesse lago, deve ter bordas bem lisas, e uma parte seca, como no aqua terrário, para que ele consiga sair e tomar seu sol. Se você não oferecer uma ração de qualidade ao animal, ele não crescerá bem, e não terá todos os nutrientes. Então, eu recomendo muito a ração da cera, que tem todos os nutrientes para o animal. Além de interferir no crescimento dele, ele também pode ter piramidismo. Sim, além dos jabutis, eles também têm piramidismo. Então, tome bastante cuidado, pois o piramidismo é bem prejudicial para o animal. Pode causar até problemas de respiração para ele. E nunca alimente sua tigre d'água fora d'água. Isso pode fazer ela se engasgar. É muito importante que você saiba disso. Os traficanos animais falam que esses animais não vão crescer se você colocar eles em ambiente pequeno. Mas isso não é verdade. Se eles acabarem crescendo pouco, é porque você não deu uma ração de qualidade, e provavelmente ele pode estar sofrendo, com algumas dores e até desconforto. E provavelmente estará com piramidismo, que são deformações de seu casco, que pode causar até faltas de ar nele. E uma forma de você ver que seu animal está saudável e crescendo, são as trocas de pele. Assim como as serpentes e os lagartos, os quelônios, que são os jabutis, tartarugas e cágaros, também fazem troca de pele. Então, se você perceber que o casco do seu animal está descascando, não fique preocupado. É porque ele está crescendo e está bem saudável. Esses animais, mesmo sem contato com o macho, podem botar ovos. Isso é um fato de que ele está saudável. Mas os ovos, infelizmente, não eclodem, pois o macho não teve contato com a fêmea. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e me siga no meu Instagram, onde eu posto várias atualizações sobre meus animais. E respondo cada pergunta que vocês fizerem. Fui! Tchau! 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 Tchau!